Hold me close till I get up Time is barely on my side I don't wanna waste what's left Parabéns, Rafael Oliveira como Bravo, mano, diretamente da Nova Zelândia E vamos, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um V, galerinha É que o pai tá on Tipo o Neymar Tô tranquilo, hein O patamar Galera, é o seguinte, agora eu tô indo lá na casa do Gil O que o Gil falou pra mim Eu tô com esse carro novo, vai sair vídeo dele, certo? Peso, daquele jeito, brabo Tô levando esse carro lá na casa do Gil Que ele disse que ia tirar uma sujeirinha Que tá na lateral do carro do lado esquerdo E a gente vai fazer isso, levar o carro pra lá, pra jato Deixar o carro daquele jeito Fazer o vídeo e lançar pra vocês Então copia aí o que eu vou fazer lá na casa do Gil Tô tranquilo, hein Tô nem aí se o vídeo vai monetizar ou não É nóis Greg Ferreira Eu não tenho amizade com esse cara Mas o cara é pesado, o cara é merecedor Tô ligado da história dele Greg Só o vamo, mano Pesado Passa o trem, joga o trem pra cima, pampai É nóis, rapaziada Vamo que vamo Fala, rapaz Fala, rapaz Yo Yo Ref, guys Friend, usual, direct to the wheel Yo 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 Tô bom, mano Eu tenho isso Tchau, boys Yo É isso aí, galera Vamo parar aqui Deixar de brincar A gente tá chegando aqui na casa do Gil E o Gil tá com, ó Peso, menino Um moleque doido aí, ó Aí, ó Carrão, porcentando ali de baixo É isso aí, rapaz Agora quer crescer, compadre Não tem negócio tempo ruim, não, irmão Não tem negócio tempo ruim Ali atrás, ó Ó Acho que dá pra ver ali Ali atrás, ali, ó Ali é o Gil Sk, mano É, o Gil tá com Peso, bro Parar aqui lá de fora Pra gente dar uma colada no Gil ali E nós tá com Peso, mano Peso Não saio de casa Pra não andar no peso, mano Tipo o Neymar Tô tranquilinho Tô no patamar Adoro o Xandão Vem a cara do Gil aqui, rapaz Tá o somzão pra rasgar aqui Tá o somzão pra rasgar Pra ver a cara do Gil Bola e fora, bola e fora Bola e fora, rapaz Bola e fora, rapaz Pensaram que ia deixar o pai offline Galerinha Surpresa Eu não posso mostrar o carrinho Que o carrinho é Supra E aí, vamos dar uma olhada pro Gil Pra ver qual é a do Gil aqui Lembrando que esse carro Não é o do canal, rapaz É um carro que eu comprei aqui Pra empresa Que eu vou tá vendendo aí Por 4,5 milhão Vamos tirar uma ideia aqui Do Gil aqui Olha aí, galera O Gil Olha aí, olha aí Como é que tá o Gil? Ferramentinha Isso aí, ó Olha aí Olha o escritorzinho do Gil, meu Deus O rapaz tá consertando a vela fome Vamos ver se a gente vê o Gil Ô Gil E aí, Gil Beleza Fala, rapaz Olha o menino Olha o menino prodígio aqui Diretamente da Nova Zelândia Cadê o Gil? Bora, Gil Mostra a cara aí A rapaz tá olhando aí, ó É isso aí Só dá uma equilibrada aqui na cor Fechou Show É isso aí O Gil tá ali, rapaziada Se esconder Eu sei que negócio é esse, não Vamos ver uns brinquedos do Gil aqui, ó Brinquedinho do Gil aqui Ele comprou aí de mil e pouco Tá vendendo em três contos, ó Pera aí Aí, ó Três continhos Tá me entendendo? Três continhos do carrinho do Gil Ele não tem empresa ainda formada, não E aí, Gil? Botando pra descer o João Bandeira Júnior Dá um alô aí pra galera Faz desse jeito, hein, Gil? É isso aí É isso aí Aí, ó Esse carrinho do Gil Pera aí Não pode mostrar o meu, não Esse daqui vai sair em outro vídeo, rapaz Tá, tá, né? Olha o carrinho do Gil aí Que moral Ficou legal Trouxe Trouxe esse carro aqui, ó Deixa eu mostrar só o teto aqui, rapaz Eu trouxe só esse carro aqui, ó O Gil dá um pulimento no outro lado ali Que tá bem feio ali Vai, Gil, bora pra descer aí Olha o Xandão É revolar Tranquilinho Tá mar Xandão Ó, pra descer, Gil É isso aí Só vida boa, rapaziada Deixa eu voltar a câmera aqui pra nós Agora eu tenho uma pergunta pra vocês aí, ó Eu tenho uma pergunta pra vocês Rapaz, o que vocês estão fazendo no Brasil, meu irmão? Só zarpa, mano Que as coisas vão dar certo Só zarpa Só zarpa, mano Então é nóis Volto já já Quando o Gil pregar ali na BMW Preta Pra gente ver como é que vai ficar isso aí Tamo junto Foi Eu, rapaziada Então foi isso daí Hoje foi um dia que eu tirei aqui Só pra me vir aqui no nosso amigo Gil Que é o garoto pro DJ do nosso canal Todo mundo já acompanha Inclusive, baixa um pouquinho aqui, Gil Inclusive, ele tá me ajudando aqui Ele é o cameraman Tá me ajudando aqui Entendeu? Então é isso aí, galera Pra quem caiu de paraquedas aí Eu sou o Rafael Vim da rapadura Do Cearázão Da Roça, mano E me legalizei Fiquei de boa Eu e o menino Gil Então se inscreva Deixa o like no canal Se você ficou até agora Comenta aqui Qual o vídeo que você quer ver Pro próximo Qual é o tema de vídeo que você quer ver Pro próximo vez Então é isso aí, galera Hoje foi só o nosso rolezinho aí Eu peguei um dos carros aí Que é da minha empresa aí Que eu vou vender pela minha empresa aí Pela minha loja Então eu trouxe o carrinho aqui Pra ver se o Gil Faz um milagre aí na Atari Que tinha umas manchas aí Quem fez foi tu, né? É E acabou que fazendo foi eu O vídeo do Gil ficou só na câmera aí E o Gil ficou só no cameraman E aí acabou eu fazendo Mas é isso aí Galera, não esquece O carro do canal vai estar saindo em breve Lembrando que o carro do canal Vai estar saindo em breve Se é surpresa Eu vou contratar uma galera profissional aí Pra fazer estilo filme O carro Vou mostrar pra vocês Mas estilo filme Entendeu? Então é isso aí, galerinha Valeu, é nóis E eu vejo vocês no próximo vídeo Uou, fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau